Amplificador ativo com três saídas. E aí, moçada, beleza? No vídeo anterior, surgiram alguns comentários, até curiosidades, sobre esse amplificador que estou colocando na tela agora, onde ele, na verdade, são três CIs, o TDA2030, com filtro ativo na entrada, e aí eu tenho um amplificador de grave, outro de médio e outro de agudo. Eu montei esse circuito e vou passar para você as minhas impressões. Bom, o circuito está virado só para caber um pouco melhor na tela, senão ia ficar muito pequenininho e difícil de ler. Começa pelo seguinte detalhe. Esse circuito está no datasheet do CI, não fui eu que fiz. Eu copiei fielmente todos os componentes e fiz o mesmo circuito. Aí, o projeto fala de uma fonte comum, a fonte não é simétrica. 36 volts poderia ser simétrica também, não teria problema, mas eu segui o projeto, a sugestão. Então, você vê aqui, nesse primeiro momento, a malha que cria uma tensão com a metade do valor, quer dizer, se a fonte é de 36, metade disso vai dar 18 volts, e injeta isso na entrada não inversora desse cara para criar o nível de referência. Seria o zero a partir daí. Qualquer coisa abaixo de 18 volts vai ser o semiciclo negativo, e qualquer coisa acima disso será o semiciclo positivo. Um parênteses, o TDA2030 é um amplificador operacional de potência. Eu já vi projeto usando ele até para controlar motor de corrente contínua. Olhando esse primeiro trecho agora, onde a gente fala do amplificador de grave, vejamos os detalhes que fazem ele ser esse amplificador. Começa aqui na entrada, temos um filtro π, passa baixa. Veja que os capacitores estão derivando para baixo a frequência alta, então, para frente só vai abaixa. Outro detalhe interessante desse setor é que, pelo fato do grave sempre pedir uma corrente maior, existem dois transistores aí na saída para trabalhar como um reforço na capacidade de corrente desse circuito. Se você quiser fazer só um amplificador de grave para uma caixa de grave, essa é uma sugestão que funciona. Agora, o circuito de médio, você vê que ele é mais simples do que o de grave, não tem os transistores para dar aquele auxílio na corrente de saída, e esse circuito tem uma característica bastante peculiar. Ele tem na sua entrada um filtro passa alta, formado pelos capacitores em série e o resistor, e logo em seguida um passa baixa, formado pelos dois resistores e o capacitor derivando para baixo. O projetista calculou para que o passa baixa conduza as frequências até 3 kHz e o passa alta seja eficiente a partir de 300 Hz. Então, eu acabo combinando os dois circuitos e tenho uma banda passante de 300 Hz a 3.000 Hz, fazendo, portanto, esse circuito de média. E, finalmente, o circuito de agudo, onde, na entrada, eu tenho um passa alta. Esses dois capacitores limitam ou eliminam o grave e o médio, e esse cara acaba amplificando só os agudos e entregando para o tweeter. Agora, vamos usar alguns itens de capricho de zelo que esse projetista teve para que esse amplificador tivesse uma qualidade superior. Começa aí. Ele sugere que se coloque um capacitor de 2.200 µ e outro de cerâmica de 0.22 µ encostado no amplificador de grave. Isso para que eu tenha uma disponibilidade de corrente maior para esse setor, justamente, que pede mais amperes, vamos dizer assim, e o capacitor de desacoplamento, que, aliás, está nos outros setores também e que ele pede para que se coloque o mais próximo possível do circuito integrado. Esse circuito, que está em todas as saídas, é conhecido como snubber, amortecedor, e creio que existem até outros nomes. Como os amigos da língua espanhola chamam este circuito? Ele está aí para diminuir os pulsos de alta frequência que poderiam, de certa forma, causar algum ruído desagradável e até tender a danificar os componentes de saída, os alto-falantes, o tweeter e o médio. E esses dois diodos estão aí para proteger a saída do circuito integrado contra qualquer pulso de tensão reversa que o próprio alto-falante possa gerar. Você sabe que toda bobina, quando a gente aplica a corrente, gera campo magnético. Depois que eu abandono essa corrente, não existe mais a corrente, o cone vai voltar à sua posição de repouso e ele gera energia nesse momento. Para que essa energia gerada possa ser dissipada, esses diodos estão aí para devolver diretamente para a fonte e, portanto, o amplificador não receba esse pulso aí e, com o tempo, vai se degradando. A gente tende a queimar a saída justamente por causa disso. Agora, as minhas impressões. Bom, é um circuito bastante complexo. Se você que está assistindo esse vídeo está pensando em começar a sua vida na eletrônica, eu sugiro que não faça esse, porque vai muitos componentes. É fácil de a gente fazer confusão. Eu montei ele numa placa padrão, errei, perdi peça por causa do erro cometido e, mesmo com a experiência que eu tenho. Funciona muito bem. É muito interessante o comportamento dos cortes de frequência. Inclusive, no meu caso, a única alteração que eu fiz foi colocar um potenciômetro na entrada de cada amplificador para poder fazer um ajuste de equalização ao meu gosto. E é interessante que, se, por exemplo, eu diminuir o médio, o alto-falante de médio fala menos. O de grave e o de agudo continuam com a sua potência nominal. Eu consigo, então, mexer no volume de cada alto-falante de forma bastante independente. É também um projeto razoavelmente caro, porque você acaba montando três amplificadores. Diz o datasheet que a potência final, o volume sonoro, é equivalente a 60 watts, porque cada um desses amplificadores está gerando 20 watts para o seu devido alto-falante, ou tweeter. Economicamente, eu creio que não seja muito interessante, porque você tem um custo bastante grande de peças, enquanto que um circuito integrado de 60 ou de 80 watts, colocado no lugar sem filtro, fazendo a filtragem lá na frente, com o capacitor, com o indutor direto nos alto-falantes, acaba ficando realmente mais barato. Mas como um experimento, um teste, para ver como funciona, foi muito bacana. Eu gostei do resultado final e gostei de ter montado, mas eu não faria de novo. Então, essa foi a minha impressão particular. E uma coisa que eu não gostei, de quando eu montei, eu fiz com o médio, com uma corneta, daquela cone plástico, e um tweeter de plástico também. Porém, eu não gostei do resultado. Particularmente, eu prefiro alto-falante e tweeter de papelão. O meu ouvido gosta mais do som produzido pelo papelão, e não do plástico. Aí é gosto pessoal, você pode deixar a sua impressão aí. se você gosta mais do agudo e do médio, vindo de um produto que seja base plástica, algum tipo de plástico, ou do tradicional papelão. E esse vídeo termina por aí. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, sem muita foto. Eu não tenho fotos desse projeto montado mesmo. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!